Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Vem mais uma vez com um videozinho, vocês gostando do vídeo aí, dá aquele like, aquele joinha Podendo assinar lá o sininho de notificações, se inscrevendo no canal, pô, é muito importante Gostando dos vídeos também, podendo compartilhar aí, eu agradeço muito Tô aqui hoje no trânsito, aqui na 040, são 5 e meia da manhã, segunda-feira É, filha, segunda-feira, olha como que o trânsito tá gostoso, tudo parado, tudo embolado Eu andei, bota aí, 5 a 6 quilômetros aí, com trânsito basicamente tranquilo, né? Olha como que tá tudo embolado, tá devagarzinho, daqui a pouco para ali, daqui a pouco uma faixa anda e assim vai Partindo aí pra obra na Zona Oeste Mais um dia aí indo pra obra da Zona Oeste Valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí com continuação ao vídeo É... Chegando na obra e... Fazendo os outros serviços que hoje eu vou ter que fazer manutenção na reta Valeu galera? Aí daqui a pouco eu volto aí Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Valeu galera, beleza? Voltando aí, ó O trânsito tá fluindo bem pra caramba agora na Brasil Subindo nesse sentido do Zona Oeste O trânsito tá ótimo Viu galera? Servicinho O único ruim de ir pra esse serviço é o horário Que a gente sai muito cedo de casa Entendeu? Porque senão pega um trânsito horrível Valeu galera? Tô mostrando pra vocês aí, tá fluindo bem pra caramba Daqui a pouco eu chegando na obra lá e eu mostro pra vocês, valeu? Como que tá lá e o que eu vou fazer Um abraço aí Olha aí galera, beleza? Terminando o vídeo aqui Cheguei aqui na obra Vou abastecer a escavadeira, entendeu? O trânsito fluiu legal Fora aquela parte que eu mostrei ali na Avenida Brasil, né? Ali na Washington Luiz ali Pra Avenida Brasil Tava meio complicado Mas graças a Deus cheguei já na obra Valeu galera? Vocês gostando aí do vídeo aí Dá aquele like, aquele joinha Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Que é muito importante Valeu? Um abração aí do seu amigo Carlos Maggioli Demorei na faixa aí de Uma hora e vinte Uma hora e meia Pra chegar aqui na obra Valeu galera? Um abraço aí, hein?